Olá, seja bem-vindo ao meu canal Mônica Lopes, muito prazer. Eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e com formação em sexologia clínica. E hoje eu venho dar uma dica de ouro, como você deve passar um lubrificante íntimo. Acredita que tem gente que acha que é bobagem isso, mas você vai ver no final. Eu vou falar o principal, a dica de ouro sobre isso, que você vai falar hum, olha que é bom isso mesmo, hein? Não tinha pensado para esse lado. Então fica aí até o final do vídeo para a gente seguir juntinhos aí o raciocínio. Primeira coisa, a gente já sabe, a ciência já mostrou que o lubrificante é super importante para a mulher ter mais conforto na relação sexual, independente se ela tem ressecamento ou não. Então é uma coisa a se pensar. Agora, se você tem ressecamento, dor na relação, qualquer desconforto na região, gente, aí não tem o que pensar, tem que usar lubrificante. O lubrificante não é nada que tenha hormônio, nada disso, tá gente? Estou falando daquele lubrificante, a base de água. Inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre isso, tá? Assistam esse vídeo, são os lubrificantes que eu indico. Sempre lubrificantes bem tranquilos, sem substâncias que são nocivas para a área, também isso é importante. Então vejam esse vídeo. Agora, como é que você passa? Você vai passar na vulva, tá? Então é importante que você passe também na sua vulva. Então, pera aí que eu vou pegar aqui. Ó, você vai passar principalmente nessa região, que é a região de 6 horas. Muitas mulheres têm uma fissurinha, abre, tipo uma feridinha, uma fissurinha aqui. Então, ou arde, ou fica desconfortável, avermelhado. Principalmente as mulheres que têm dor na relação sexual, ou que têm vulvodinha, ou que estão na menopausa, pós-parto. Então, passa aqui nessa região, tá? Então você vai botar a primeira falange, vai botar o seu lubrificante aqui. Esse lubrificante aqui é um lubrificante que eu gosto dessa apresentação, que você pode levar na bolsa, tá? Então você abriu o tal, botou lá no dedo e vai colocar aqui, tá? Vai colocar aqui. E você também deve passar, se você tiver relação com o homem, você vai passar no pênis do cara. Se você tiver relação com outra mulher, passa no objeto. Então passa no vibrador que for usar, então passa no objeto também. Então passa sempre na vulva e também aqui no pênis. Passa na glândula, passa nele, tá? Então a quantidade vai depender do quanto você acha que vai ficar confortável pra você. Beleza? Agora que vem a dica de ouro. Você repassa o lubrificante? Olha o que eu tenho de paciente que fica surpresa quando eu falo isso, quando eu pergunto isso, são 22 anos atendendo, gente. Muitas das minhas pacientes não repassam e faz muita diferença. Elas falam assim, Mônica, cara, como fez diferença essa dica, né? Repassem. Lá no meio da relação, então já tem uma destreza, né, gente? Ai, mas Mônica vai ficar monótono e tal. O pior é depois você ficar com ardência, ficar com coceira, ficar com aquela área queimando. Isso que é pior. Ou não poder ter uma nova relação sexual no mesmo dia. Então pensem sobre isso com carinho. Então passa a mão ali pelo lubrificante e assim, de uma mudança de posição, você passa de novo. Precisa passar em todos os lugares, mas passa pelo menos em um deles, tá? E aí você vai ver o quanto vai ficar confortável. Lubrificante íntimo é algo que a gente deve levar em consideração. Você não ter uma lubrificação adequada, é claro que tem que passar por um raciocínio de você pensar, será que eu estou sendo bem estimulada? Isso também é importante, tá? Mas se você está sendo bem estimulada e a sua lubrificação está aquém do que deveria, do que você acha ou está doendo, passe sempre o lubrificante íntimo. Mas mesmo assim, se você tiver dor na relação, procure a fisioterapia pélvica, tá? O lubrificante vai dar mais conforto, ele vai ser importante até no tratamento de tindica, mas não fica com dor não, tá? Principalmente se você está passando no lubrificante e está ficando ainda com dor. Então tem que procurar ajuda, tem que procurar a fisioterapia pélvica, que nós temos excelentes resultados para quem tem dor na relação sexual, como vaginismo, vulvodínia, pós-parto, ou aquelas mulheres que estão na menopausa, uma disparionia, endometriose. Então procure a fisioterapia. Se você gostou desse vídeo, então compartilha, curte aí e me siga nas outras redes sociais, além de assinar meu canal, é claro. Um beijo!